Oi! E este é o grande vídeo aqui deste canal. A gente fez um assado vegano para a sua ceia de Natal, que ficou simplesmente perfeito, maravilhoso, sensacional, vegano, suculento. Ele ficou incrível. Esse é o nosso prato principal deste ano de 2021. E a gente espera muito, muito, tanto quanto a gente, que vocês gostem. E vamos começar pela massa do nosso assado. Em uma panela, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 cebolas. Refogue por 4 minutinhos e acrescente meia xícara de pimentão em cubinhos bem pequenininhos. Aqui eu estou usando meia xícara de pimentão vermelho e meia xícara de pimentão amarelo. Acrescente 2 dentes de alho. Refogue por mais 2 minutos e acrescente 1 colher de chá de sal. Misture bem. E agora a gente vai separar meia xícara desse refogado para usar daqui a pouquinho. Então aqui eu já coloquei direto na minha medida de meia xícara mesmo e reservei. Aqui na panela que sobrou ainda um pouquinho do refogado, a gente vai colocar 3 xícaras de lentilha demolhada. Aqui a lentilha não precisa ser cozida, ela vai cozinhar nesse refogado. Adicione 200 gramas de grão de bico já cozido, meia colher de sopa de sal, meia colher de sopa de páprica defumada, misture tudo e refogue por 5 minutos. Adicione 1 quarto de água fervente, misture bem e cozinhe por mais 5 minutos. Agora a gente vai processar esses grãos. Aqui eu fiz em duas vezes porque o meu processador é bem pequenininho. Então eu passei pro processador, bati por 1 minuto e daí passa pra tigela e adicione 1 quarto de xícara de azeite de oliva, aquela meia xícara do refogado de cebola que a gente separou e agora misture tudo muito bem. Essa parte separada serve pra dar uma textura a mais pro nosso assado. A massa é bem moldável, ela é bem modelável, tá? Então quando tiver em ponto de você conseguir fazer uma bolinha e achatar, esse é o ponto que a gente quer. Arruma na tigela direitinho, bota um pano por cima e reserva. Agora a gente vai fazer o recheio. Em uma panela, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, uma cebola em cubos bem pequenininhos, refogue por 2 minutos e acrescente 1 terço de xícara de alho poró. 2 dentes de alho e vamos refogar por mais 2 minutos. Acrescente 250 gramas de cogumelo fresco, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de páprica defumada, misture bem e refogue por 5 minutos. Depois disso, adicione 1 terço de xícara de amêndoa defumada picadinha. Aqui pode ser também nozes, castanha de caju, castanha do Pará, o que você preferir. Desliga o fogo e agora a gente vai finalizar com cebolinha. Aqui eu coloquei mais ou menos 2 colheres de sopa de cebolinha. Misture bem e reserve. Agora vamos para a montagem do nosso assado. Numa forma de pão ou de bolo inglês, a gente vai cobrir com papel alumínio. Coloca papel alumínio por toda ela, inclusive nas laterais. Passa um fiozinho de óleo e agora a gente vai pincelar. Isso vai servir para não grudar o nosso assado, que depois a gente vai tirar desse molde. Aqui a gente vai começar dividindo essa massa em 4 partes. Você vai deixar 1 quarto dessa massa para cobrir o topo. E o resto a gente vai usar para forrar todo o fundo da forma. Agora a gente vai forrar toda a forma com essa massa. Com uma colher vá cobrindo o fundo e pressionando bem. Vá fazendo isso até que o fundo fique todo coberto. Mais ou menos com 1 centímetro de espessura. Depois do fundo coberto, a gente vai para as laterais. Vá pressionando bem para que tudo fique bem firme. Depois da forma toda coberta com a nossa massa, a gente vai colocar o recheio. Pode colocar todo o recheio. Ajeitar por toda a forma. E pressionar delicadamente. Agora a gente vai trazer as bordas para o centro do nosso assado. Como se fosse um empadão. Como se a gente estivesse fechando esse assado. Vá pressionando para grudar delicadamente. Para cobrir esse topinho, a gente vai usar aquele 1 quarto de massa que a gente reservou ali atrás. Então a gente vai pegar uma bolinha de massa com um pouco de óleo na mão e vai achatar. Como um empadão mesmo. Agora a gente vai cobrir essa parte que faltou de massa. Vá pressionando até o topo ficar bem lisinho. Se precisar, pode colocar um pouquinho de óleo na mão. O importante é tudo ficar bem firme porque a gente vai desenformar o assado. Um pouquinho de óleo na travessa que você vai servir. A gente vai desenformar. Coloca o prato por cima e vira de uma só vez. Agora pode tirar o papel alumínio. E tá aqui o nosso assado bem bonitinho já moldado. Aqui eu quis fazer uma graça fazendo umas marcações com a faca. Eu fiz assim em formato de xadrez. Mas você pode fazer do jeito que você preferir. Agora bora fazer um molho pra pincelar o nosso assado. Em uma tigelinha, coloque uma colher de sopa de azeite de oliva. Uma colher de sopa de molho de soja. Meia colher de sopa de mostarda de Dijon. Um dente de alho ralado. Raspas de um limão. Agora a gente vai bater tudo isso muito bem. Vamos pincelar metade desse molho pra ele entrar no forno agora. E metade do molho no meio do cozimento. Com o forno pré-aquecido a 200 graus, a gente vai assar por mais ou menos 45 minutos. Na metade do cozimento, você tira o seu assado. E vamos colocar o restante que sobrou de molho. Volta pro forno. Enquanto ele termina de assar, a gente vai fazer o nosso molho de ameixas. Em uma panela, duas colheres de sopa de azeite de oliva. Meia cebola bem picadinha. Um dente de alho. E vamos refogar por 3 minutos. Acrescente 3 folhinhas de alecrim ou alecrim a gosto. 180 gramas de ameixa seca. Meia colher de chá de sal. 2 xícaras de água fervente. E agora a gente vai cozinhar por mais ou menos 20 minutos. Até que as nossas ameixas derretam e o creme fique bem espesso, bem gostoso. 20 minutos depois o nosso molho tá assim, bem espesso, bem delicioso e bem saboroso. Bora fazer os acompanhamentos. Aqui eu tô usando 15 cogumelos Paris fresco. Eu fiz alguns cortes no topo dele, em formato de xadrez. E coloquei numa frigideira bem quente com 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Coloquei eles de cabeça pra baixo. Coloquei também 2 talos de alho poró cortados no meio. 1 ramo de alecrim fresco. Uma pitada generosa de sal. Meio limão em rodelas. Aqui eu tô usando limão siciliano, mas pode ser qualquer limão. Pouquinho mais de azeite. E uma cenoura cortada em diagonais fininhas. Adicionei também aqui um pouquinho de tomilho fresco. Agora com o fogo no talo, a gente vai deixar esses legumes grelhando. Até ficarem bem dourados. Vá virando os cogumelos pra que eles não queimem no topo. Vá virando todos os legumes também pra que eles fiquem cozidos de todos os lados. Depois que tiver assim tudo bem dourado, com cheiro delicioso, nossos legumes já estão prontos e agora vamos montar o nosso prato final de Natal. Assado pronto, dourado por cima, com cheiro delicioso. E aqui eu vou ajeitando os legumes da maneira que eu acho bem legal. Coloquei os cogumelos do lado, as rodelas de limão por cima num cantinho. O alho poró do lado também, junto com as cenourinhas. Um raminho de alecrim em cada diagonal. O nosso assado de Natal tá pronto, cheiroso, suculento e delicioso. E agora sim, e... tá na mesa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E esse foi o nosso prato principal do Natal desse ano. Gente, a gente espera muito que vocês tenham gostado, porque a gente amou demais. A gente já tem outros assados aqui no canal, mas todo ano a gente quer trazer uma inovação pra vocês. Uma coisa diferente, um tchananã. É um toque, e aqui esse ano a gente conseguiu mais uma vez entregar um pratão vegano muito gostoso. Entregamos, entregamos. E eu falo assim, entregamos, porque realmente, gente, ficou muito bom, é verdade. Ficou muito bom, mesmo, assim, saboroso, suculento. Não sei, eu não tenho nem palavras pra descrever, ficou muito bom. É digno de ceia, sabe? Aquele prato que tu fala que tu vai colocar sem medo na mesa. Não, ele é completo. O molho levanta, o recheio levanta, ele envolta naquela massa que é suculenta, que é molhadinha. Fica muito gostoso também, é muito bom. Então aqui, ó, lembrando, quando você for fazer esse assado e as outras comidinhas de Natal aí na sua casa, marca a gente lá no Instagram, mostra pra gente sua ceia inteira, porque a gente fica muito feliz de fazer parte aí da ceia da casa de vocês. Eu vou deixar aqui embaixo algumas substituições, algumas sugestões de substituições aqui embaixo na descrição, então não esquece de dar uma olhadinha aqui embaixo junto com os ingredientes. Aqui deste lindo lado estão as nossas redes sociais. Se você não segue a gente ainda, tá na hora de seguir. E também dá uma olhadinha se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva, comenta, compartilha. É muito importante pra gente, tá? É só um segundinho aí pra vocês e ajuda demais o nosso canal. Então, mesmo se você é inscrito, não esquece de deixar aquele like, o comentário, pro YouTube entender que você gosta desse conteúdo e te mandar mais as nossas notificações. Então, também faça isso, por favor. Quando você fizer esse assado maravilhoso, não esquece de marcar a gente lá nas suas redes sociais com a hashtag TNMVeg. Aqui em cima eu vou deixar pra vocês uma playlist com todas as nossas receitas de Natal, pra você entrar aí e pesquisar alguma coisa que você gosta. Tenho certeza que você vai gostar. Alguma coisa dessa playlist você vai gostar. E tem muita receita boa, todas veganas, maravilhosas. E outra coisa também é que ainda temos um prato do especial de Natal desse ano, hein? É, pra o quê? Fechar o nosso cardápio com chave de ouro. Então, fiquem ligados por aqui, vocês não podem deixar de assistir o próximo vídeo também desse especial de Natal, que esse ano, assim, ó, ficou lindo demais. Que é a sobremesa, né? Pra gente o quê? Fechar com a sobremesa. Porque esse canal, ele, a gente pensa em tudo. A gente dá o quê? O menu completo. Quer menu completo? Então toma menu completo. É isso? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo. Ah, acho que alguém quer aparecer. Ah, não acredito. O floquinho de neve. Acabei de tomar banho, gente, sabe? Não ganhei assado, não ganhei nenhum assado. Acho injusto, tá? Ah, sou uma palhaçada. Mas eu amo vocês, gente. Um beijo, viu? Tchau, galerinha. Tchau. Agora chegou o grande momento que eu vou provar aqui com vocês o assado. Vou pegar um pedação com o molho, que eu não sou nem boba. Dá um close aqui nesse recheio. Dá um close. Vocês estão vendo isso? Nossa. Prepara. Hum. Tá bom. Tá suculento. Tá saboroso. É, assim, como é que tu falou? Explosão. Tchacabum. Muito bom. É uma explosão, realmente, sabores. Tem muitos sabores. É tipo, sabe aquela comida que tu fala assim, vai chegar Natal, eu vou comer? É isso. É isso. Deixa eu agora ver o cognac. Tá suculento, né? Nossa. As ervinhas fritinhas também ficam bem gostosas, né? Não, e o limão junto, dá todo o toque nisso aqui. Hum. Tá muito bom. Fica docinho, 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 assim, né? Eu fico imaginando no dia de Natal, comendo isso aqui, tomando um vinho, sabe? Vamos, vai ser bem isso, mano. Hum. O recheio. O recheio é algo assim, digno de recheio. Cogumelo tá saboroso. Muito gostoso. Muito gostoso que fica aquela amêndoa, que dá uma crocância. A massa do assado tá muito gostosa. A combinação ficou perfeita. Tá tudo sensacional. E esse molho de amêndoa, não precisa nem dizer, né? É muito bom. Então tá aprovado. Milhões, dez e dez. Meu Deus, tá muito aprovado. Já acabei o prato. Vou continuar aqui comendo. Tchau pra vocês. Hum. Acabou a gravação. A zona aqui não está escrita neste planeta, mas é isso. Cinco horas de gravação, valeu ou não valeu? Hum, valeu muito, tá tão bom. Agora é vamos tomar um vinho e brindar esse assado. Bora comemorar. E tá aqui a bonitinha que já detonou tudo. Tá bom ou não tá? Não, não. Olha, gente, sinceramente, não é aqui que eu fiz, não. Tá muito bom. Mas olha... Hum, não dá pra brincadeira. Tá muito bom. Ó, acabou tudo. Tô comendo até o casco do bimão. Nossa, tá muito bom. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.